A pessoa está muito arrependida e com medo de te perder. Sou Rafael Pedreira, designer, decorador, terapeuta, tarólogo há bastante tempo, tá? Trazendo pra vocês aqui triagens, utilizando o tarot de São Cipriano pra trazer a cura, ajudar vocês com ansiedade e acalmar os seus corações. Geralmente eu gravo vídeo em outros horários, mas eu recebi aqui uma sinalização do universo. Na verdade eu estava embaralhando, né? Caiu algumas cartas que eu senti necessidade de trazer pra vocês. Principalmente em relação à pessoa que está afastada de vocês, está arrependida do que fez, ele está com muito medo de te perder, né? Ele errou, a pessoa errou, a pessoa errou bastante. Mas o que eu tenho que dizer em relação às erros dele está muito voltada pra questões emocionais. Ele está bem perdido emocionalmente, eu acho que o financeiro não está legal. Mas tem algumas questões aqui na família dele, tá? Na família da pessoa. A pessoa não teve bons tratos do pai. Terminou que ele não aprendeu a manifestar o amor da forma que deve ser manifestada de verdade. E ele manifesta de uma forma, às vezes, bruta, né? Abruta. Porém, não quer dizer que não o ame. Está arrependido do que ele fez com você. A carta não trouxe aqui traições, mas com certeza, especificamente, né? Mas com certeza houve alguns movimentos em relação a isso. Mas assim, ele tem procurado por você nas redes sociais, através de seus amigos. Mas assim também como a carta do Titã, ela traz a significação aqui de que você precisa dar ouvido aos seus amigos, aos conselhos em relação a ele. Ele pode ter algumas características aí que estão sendo distorcidas em relação ao seu histórico. Distorcidas em relação ao seu momento atual financeiro e psicológico. Mas é uma pessoa que talvez valha a pena investir, tá? Deixa eu tirar mais uma carta aqui pra gente ver se tira uma finalização em relação a vocês. A carta do Cavaleiro do Bom Caminho. Mais uma carta muito voltada pra amizades, pra bons ciclos. Olha só. A carta dica que segue bem a vida, né? Segue bem a vida. Bom, então não vou contra a carta. A carta indica que no momento você segue bem da forma que está. Então não vamos forçar um retorno, tá? Apesar de que a carta trouxe aqui então a necessidade de você entender que as questões feitas pela pessoa de atitudes e comportamentos negativos tem muito a ver com a questão mental que ele está passando, ele está precisando de ajudas, né? Talvez até psicológicas de um profissional, mas principalmente em relação ao passado dela, tá? O que ela teve em relação à criação dos pais. Tá bom? Eu acho que o recado da carta foi mais ou menos esse aí. Não pra trazer você a significação do retorno, tá? Ela pensa em você constantemente. Isso a gente sabe, tem uma paixão. A gente sabe até porque ele está arrependido e com medo de você encontrar logo outras pessoas. Mas a carta traz essa explicação, né? Do motivo. De um dos motivos dos comportamentos errados da pessoa. Tá bom? Muito obrigado.